Jovem milionários, coleção de carros Casa apartamentos, joias caras, kit caro Menor enjoado, sempre anda atrasado Pergunta quem sou ele, sempre os mais comentado Jovem milionários, coleção de carros Casa apartamentos, joias raras, kit caro Menor enjoado, sempre anda atrasado Pergunta quem sou ele, sempre os mais comentado Calma baby, hoje é só eu e você Só pra tirar o lazer, escolhe o que tu quiser Kit da Pandora, eu sei que essa gata adora Gabriela, sapatina e aromada, buque rosa Mara orina e herreira, não é brincadeira Vou te pagodinho, mas o funk tá na veia De festa em festa com as amiga bagunceira Californiana no cabelo da princesa Frito toma o breque, esse é a cor do pecado Frito rico, caro, corda avaliada em carros Frito toma o breque, cartão black, saldo ilimitado Preto, enjoado, jovem milionário A bigota do maloca deixa os bico atacado Com a nave que vale buscar Cus pé na porta, hoje o favelado tá contando um forte De frete pro mar Cus pé na porta, hoje o favelado tá contando um forte De frete pro mar Tô de meca preta, vou passar na favelinha Ela avistou, quer sentar pra maloqueiro Mostar o pacote, a firma tá rica Jovem milionário, clima de salseiro Mostar o pacote, a firma tá rica Jovem milionário, clima de salseiro Baby, eu tô na festa, joias, cara, curtição Eu tô nas pistas, tá la vida Marcha nas bandida, marcha nas cretina Vem aí pra nada, vou curtir minha vida Baby, eu tô na festa, joias, cara, curtição Eu tô nas pistas, tá la vida Marcha nas bandida, marcha nas cretina Vem aí pra nada, vou curtir minha vida Jovem milionário, em mais de dinheiro Tá contando forte, os bico fica atacado Só BMW, Skyway, portado Fuma no gelado, só contando os placos Hoje tá enjoado, vai rolar salseiro Chama as do Caster, as que quer sentar Melhores garrafas, é o que tá tendo Ouro no pescoço, só pra chavear De Nike no pé, eu vou furgar caspate Lá em Guarujá, já chama os parceiro Pode apitar, festa de maloqueiro Só Lobo Guará Ela é mó gostosa, com a cintura ignorante Toda de marquinha com essa pupa gigante Lá no meu AP, bebeu Dom Peiê Chama suas amiga, hoje eu vou marchar você Lá no meu AP, bebeu Dom Peiê Chama suas amiga, hoje eu vou marchar você Lá no meu AP, bebeu Dom Peiê Chama suas amiga, hoje eu vou marchar você Chama suas amigas Chama suas amiga, hoje eu vou marchar você 新 Chama suas amiga, hoje eu vou marchar você Obrigado.